O Três Lagoas já revelou grandes nomes no esporte, né? Inclusive, estamos comemorando ainda a medalha de ouro da Silvânia Costa, né? Mas, pra todos, gente, esse resultado, pra todo esse resultado, é preciso olhar para a categoria de base, né? O Israel Espíndola, inclusive, tem acompanhado aí uma jovem que é promessa no atletismo. Vamos acompanhar. Ana Laura Pereira Cordeiro, Aninha, 16 anos. Essa Três Lagoense é uma promessa no atletismo. No último final de semana, ela esteve na capital paulista em mais uma etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. E o resultado foi a sexta colocação. Você até pode achar que não é um resultado tão expressivo. Mas o objetivo não são as conquistas atuais, e sim melhorar o tempo. E, mais uma vez, ela conseguiu abaixar o seu tempo, né? Que nem o objetivo nosso principal era abaixar o tempo dela, né? Porque ela tinha 2,28, agora abaixou já para 2,23. Já está chegando bem mais próximo das concorrentes, vamos dizer assim, um pouco mais fortes. Até na média de 2,17, 2,16, né? Então, aqui é a primeira colocada. Então, nós estamos já começando a chegar próximo desse pessoal. Vale ressaltar que a Aninha vem de uma lesão que quase tirou ela das pistas. E a jovem atleta de Três Lagoas tem a consciência do que ela está fazendo, não é para agora. Tanto é que ela compete com meninas mais velhas e mais fortes, visando o futuro. Se hoje nós comemoramos o ouro da Silvânia Costa, é porque teve um trabalho feito no passado. E a torcida é para que no futuro possamos estar comemorando os títulos da Aninha. A atleta é consciente de que está fazendo agora para colher os frutos no futuro. Sim, né? É igual o Reinaldo fala para mim, que tudo tem o seu determinado tempo. Então, não adianta a gente querer ultrapassar tudo, querendo ir rápido. Tudo tem o seu determinado momento. Então, a gente trabalhando assim de pouquinho em pouquinho, conseguindo melhorar o meu tempo, a minha marca, nada muito corrido. Então, isso é muito importante para mim. E a próxima competição da Aninha vai encarar as atletas Sub-23, mais velhas e bem mais fortes. No final de semana, a gente já está indo para o Sub-23. É uma competição mais forte, sim. Só que o objetivo nosso qualquer é que ela vá, participe e melhore a marca dela para ela ranquear melhor no nível nacional. Porque esse é o objetivo nosso, é que ela vá evoluindo, que ela vá pegando experiência. Para a companhia, ela tem 16 anos, né? Compediu com menina até 17 anos lá, que o menino tem um pouco mais de tempo de experiência. Então, quer dizer, para mim, fiquei bastante contente por ela ter abaixado a marca dela, né? Então, quer dizer, para mim, fiquei bastante contente por ela ter abaixado a marca dela, né?